Isso aqui tem que falar alguma coisa. Falar o quê? Falar uma coisa. Fala o quê? Alguma coisa, você na 1 take 5. Alguma coisa, você na 1 take 5. Gravando. Aqui embaixo, está vendo essa bichinha que é o rio? Aqui embaixo. Está vendo? Aqui embaixo, está vendo? Aqui embaixo, está vendo? A gente está aqui, Catá. A Raí ainda pegou mais cedo. Acho que a Raí pegou umas 9 e pouca. Foi, Raí? Ainda fiz comida. Fui limpar banheiro, fazer as coisas. Minha filha, fazer o quê? É mesmo, inclusive feito, barracado é assim. Mas fica o filézinho, é tão bom. É bom que passa logo, eu sou marisqueira, via. A senhora nasceu aqui? Nasci. E nasci, e me criei, e estou. Nasci, me criei, sempre vou. Nasci, me criei sempre, e estou aqui na resistência, e eu vou morrer aqui na comunidade, sendo quilombola. Que isso aqui é meu território. Aqui é meu território, aqui me dou com todo mundo, eu vejo todo mundo, eu sei, meu cotidiano. Entendeu? Saio aqui, entro aqui, saio lá, e tal como for, eu sei como é. Tu quer passar o resto da tua vida aqui? Eu quero. Quer? Eu quero. Pode ser. A vida todinha? Pode. Até morrer. E o que é que vocês mais gostam aqui? Da maré, eu estou aqui, e da bica. E esse campo? E esse campo. E essa vista linda? Olha essa, não é o seguinte, olha. Eu, quando eu levanto de manhã, olha, eu não tenho parada. Essas canelas secas aí, não tem parada. É direto nativa de luta. É nativa de luta. Quando não é aí na minha área daqui da casa, é lá em cima na minha roça lá. Passo o dia todo assim na luta assim. E pra mim é uma saúde boa, viu? E aí, minha irmã, nasci de criar dentro da área. Nascido e criado aqui dentro mesmo. Lugar bom demais, pai. É bom demais. Dei cuidar de oito anos que eu toco pandeiro. Pra também tocar um pandeiro danado, aprender com ele. Entendeu? E aí, tem o sambas anti-goro, anti-goro eu tenho o samba pra tirar, aí eu tiro o samba. No tempo daquilo já ter passado, eu tiro o samba. Sobre o quilombo. Como é seu nome? O Guilherme. Flora. Oi. Ele é Pliny Rapicó. Você é o pai que tá fazendo aniversário? É. Você gosta da festa? Gosto. Tem muito do samba também. Gosta do samba, é? É. Você vai sambar mais tarde? Vou. Eu posso filmar? Tá sambando? Vou filmar. Pronto. Samba sim. E aí, você vai fazer o samba. E aí, você vai fazer o samba. Diga! Ei! Oi! Olá! O que foi? Lá. Lá onde? Lá no samba. Bora, vai! Bora! Depois você vem para o final. Lá no samba. Lá no samba. Lá no samba. E aí, você vai fazer o samba. Amém. 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 A mão divina usa a serpa para poder fazer esse beiju . Se não tiver pessoas e faça seus beijus adequados, a pessoa não pode mexer na mão e fazer esse tipo de beiju. Então a pessoa tem que ter pessoas a ser. Essa festa não é de rabicó. Uhum. Essa festa não é de rabicó. Essa festa é da humanidade. E a festa não se chama da humanidade, é a festa do povo. É pra mostrar a valorização dos agricultor da humanidade. A gente vê uma comunidade de pescador e agricultor, então a gente tem que mostrar essa valorização. E aí até de manhã, até de manhã o samba rodado. Ela tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não, de homem pra homem, supera, de homem pra homem, supera. Isso que bota as coisas pra frente é a resistência, né? É a resistência que bota as coisas pra frente. Se uniu, se colegou as coisas, trabalho mutirão e pá e pá, entendeu? Hoje tem nome, São Paraguaçu, tem nome hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Joga a capoeira aí, Davi. A poeira, você entra em uma roda de poeira, você entra em uma roda de poeira, dá uma chapa, dá uma meia lua de compasso, dá uma armada, dá um rabo de arraia, e aí a gente entra em uma roda assim. Quando você dá em um parceiro seu, a gente se abraça, se abraça e pede desculpa a um outro, e a gente entra de novo e se sente, ele aché, nesse balé, a gente tem, e na verdade, onde a gente usava na frente do inspetor, meus atentos passados usavam na frente do inspetor. Onde ele usava ilo, o inspetor achava, e a ilo ali era uma apalhaçada, mas ela, na verdade, ela apalhaçada era a arma de pé a ele depois. Vamos lá para a cinzala assistir as danças dos nossos estravos, as danças africas dos nossos estravos, mas na verdade não era a dança africas dos nossos estravos. Era um modo da gente se proteger, a dança do mal, o lelê, a poeira, o samba de roda, e eles pensavam, e lelê é uma apalhaçada, mas na verdade, na hora certa, a gente dava o deles. Eu vi ela. Eu? Hã? Fazendo o quê? Cantar uma moca de capoeira. Viva Zumbi, nosso guerreiro, que fez ser heróis lá em Palmares, viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombo, dona Isabel que já jogava capoeira. Camaradinha, camaradinha, o que vai fazer? E é, o que vai fazer camarada? E é, com capoeira. E é, com capoeira camarada. E é, menina é bom. E é, menina é bom camarada. E é, sabe jogar. Uma conversa com você. Se você chegar a 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 8 e meia da manhã, uma maré de sua ira, eu sou pensador entendo disso, uma maré de sua ira, uma maré de toda a alma, toda a alma. Se você sentar em uma pedra, uma pedra, perto da maré, você vê a maré respirar, e você sente ela falar com você. Só que eles voaram. Música Música Amarra o samba Homem que não tem dinheiro, mora na pedra furada, quando a mulher não quer ele, pega, faz a caçoada. E é quando eu dou, e é quando eu dou, é quando eu dou a minha risada. Música Essa menina, quem chegar, quem chegar, pode ser de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil de Pouco. Quem chegar é bem recebido, certo? Música Música